Rádio Maluca Tanto o público, quanto os artistas E as pessoas que nunca viram a Rádio Maluca Também é uma ótima oportunidade De estarem lá com a gente Comemorando esses 10 anos da Rádio Maluca É uma data bacana, né gente? 10 anos é uma data redonda Uma data histórica Por isso mesmo, todas as crianças E todos os familiares das crianças Estão convidados a participar Dos programas de 10 anos Da Rádio Maluca No dia 9 de agosto No Teatro Eva Herz Da Livraria Cultura No centro do Rio de Janeiro Rua Senador Dantas, número 45 Ali na Cinelândia E o pessoal De outras cidades Pode ouvir pelo rádio Ou pela internet No radios.ebc.com.br